Janete Ferreira da Costa, que nasceu na cidade de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, em 26 de janeiro de 1942 e faleceu em 4 de abril de 2017. Janete aprendeu música cedo, em casa, na zona rural de Cruz Alta, pois sua mãe tocava sete instrumentos. Mudou-se para a pequena cidade gaúcha, ainda nova para estudar, mas interrompeu o plano quando conheceu, aos 14 anos, o cantor Gildo de Freitas, grande nome da música tradicional gaúcha que a levou para a estrada. Depois, no começo da década de 60, conheceu Nelson, com quem fez dupla por mais de 20 anos. Junto, gravaram 22 discos. Nelson e Janete se conheceram nas dependências da emissora de rádio que ambos trabalhavam, ele como sonotécnico e ela como locutora na cidade de Cruz Alta. Ambos gostavam da música regionalista e passaram a apresentar-se, de vez em quando, em programas gauchescos no auditório da Rádio Cruz Alta. Janete, a moça da voz bonita, e Nelson Gaúcho, caladão, que só se abria com o violão entre os braços. Fizeram dupla e gostaram tanto do resultado que vieram a Porto Alegre a passeio e nunca mais voltaram, a não ser para matar saudades. Na capital gaúcha, se apresentaram na chegada no programa Grande Rodeio Coringa, na Rádio Farrupilha, saudados com destaque pelos famosos animadores Darcy Fagundes e Luiz Menezes. E choveram convites para apresentações em bailes campeiros e shows regionalistas, nos quais vibrava inteira a alma do pavo. A dupla fez muito sucesso entre os anos 60 e 70. Janete decidiu dissolver a dupla nos anos 80, quando terminou o relacionamento com o companheiro. Depois tentou carreira solo, participou de outros conjuntos, mas nunca voltou a fazer o mesmo sucesso. Janete voltou a morar em Cruz Alta no início dos anos 90. Ficou cerca de 4 anos na cidade e depois voltou para Porto Alegre em 2005. Foi morar em definitivo na sua cidade natal até o seu falecimento em 2017. Janete realizou apresentações no Uruguai, quando recebeu o título de Rainha do Acordeão. Aqui em Toledo, em nossa companhia, esteve por quase um mês, se apresentando em vários programas de televisão. Essa é a história da grande acordeonista Janete. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.